Olá, eu sou Lina Graziella e o quadro Simples Assim está de volta. Hoje vamos falar sobre um dos acessórios mais queridos e desejados pelas mulheres, as bolsas. Quantas ter? Como escolher? E como usá-las? No mundo da moda, a bolsa é sinônimo de status. Basta uma boa marca para garantir à mulher um certo destaque. A bolsa também é um excelente investimento, que compensa pela sua durabilidade e pela sua facilidade de venda. Afinal, não necessita de grades de numeração. Serve, cai bem em qualquer um. Portanto, a divulgação da bolsa da vez é parte decisiva na estratégia de vendas das grandes marcas. Mesmo desejando ter uma bolsa nova a cada semana, que renove os looks do seu closet, a realidade da mulher contemporânea é bem outra e são poucas as que podem ter várias peças diferentes. E você há de convir, que dá um trabalhão ficar trocando de bolsa todo dia. De três a cinco bolsas é a quantidade certa de que realmente necessitamos. Mas vamos combinar aqui, impor limitações. Quando o assunto é vestimenta feminina, eu acho um pouco complicado. Enfim, a bolsa do dia a dia deve ser uma bolsa espaçosa, que vai do tamanho de média a grande. Preta, marrom, clássica, caramelo, que é uma cor também que é muito bacana. Nela, você deve colocar tudo o que precisar e acomodar muito bem. Freeze-se, sempre de excelente qualidade. A segunda bolsa deve ser menor, mais fashion, mais estilosa, para ser usada em ocasiões um pouco mais especiais. Para dar uma saída num dia mais espirituoso, as carteiras se encaixam também nessa categoria. E a bolsa do final de semana? A gente pode incluir as bolsas feitas com material retornável, que hoje é uma tendência da moda das grandes marcas. Falta agora uma bolsa para sair à noite, para ir à balada, que seja chique, pequena, fashion ou até mesmo divertida. Desde as brocadas, as feitas de cetim, com babados ou até mesmo as bolsas feitas com material diferenciado, como metal, acrílico. Essas sim, são um dos focos principais da sua produção. Invista na bolsa da balada, vale a pena. Eu sou Lina Graziella e esse foi mais um quadro Simples Assim, no oferecimento da Lotus Ceremonial. Tchau e até a próxima oportunidade. Música Música In a bottle, baby, come, come, come on and let me out